Bom dia meus amigos investidores de criptomoedas, aqui quem está falando com vocês é o Rao Mário Nessa terça-feira maravilhosa, faltam um dia 7 horas e 48 minutos e 28 segundos Para a Babydodge fazer seu lançamento, o exército está incrédulo, o pessoal vai ter 50 mil de USDT sorteado A comunidade que é apaixonada por cripto, está todo mundo esperando esse lançamento para as NFTs amanhã às 16 horas da tarde E aí o que será que vai acontecer com o token da Babydodge galera, está todo mundo esperando que tenha uma valorização brutal Ou tenha pelo menos uma valorização, listagem na Binance, listagem em tudo quanto é corretora Fogo, os cachorros latindo no meio da rua, gato gritando, velha correndo pelo meio do pátio e todo mundo gritando Ganhei dinheiro e fiquei rico com Babydodge Eu mesmo estou esperando galera, estou aqui pensando se eu faço uma comprinha aqui hoje, nesse fundinho aqui Porque o bicho está pegando hein Para você que ficou até aqui, eu sou o Rao Mário, aproveita, inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal Aproveita, deixa um comentário se você gostaria que eu fizesse alguma moeda E não dou recomendação de compra nem de venda Pessoal, a capitalização da Babydodge deu uma queda bem legal, está em 3.87 milhões de dólares E aí eu vou falar uma coisa para vocês Se ela subir 10 vezes, ela vai ficar com 1 bilhão 387 milhões de dólares Que seria o corte de um zero Certo? Se ela dobrar esse valor, chegar a 3 bi Né? Que 10 vezes, né? Para ganhar uma grana boa Vocês acham que vai cortar 3 zeros, 2 zeros pessoal, na entrada da Binance? Porque se cortar 2 zeros eu faço tanto dinheiro que eu me aposento Tanta Babydodge que eu tenho Falar para vocês Se cortar 3 zeros, então misericórdia Eu acredito Eu acredito que vai cortar um zero e meio Alguma coisa do tipo 2 zeros eu não acredito não Tem que entrar muito volume de mercado Precisaria de mais de uma listagem Mas amanhã o bicho vai pegar Os holders da Babydodge crescem como se não houvesse amanhã 1 milhão 510 mil holders É muito holder pessoal E aí tem um lançamento amanhã aqui no site Eu estou aqui aguardando Sou comprador de Babydodge Comprei muito Eu vou falar para o seu Enfiar o pé na jaque em Babydodge Fiz até doideira A Binance Smart Chain começou a postar coisa de Babydodge de novo Não sei se ela quer o hype da Babydodge Porque tem lançamento amanhã e posta coisa e não sei o que Babydodge E a Binance só surfando no hype da Babydodge E aí mais nada De listagem que é bonada Como comprar a Babydodge Guia da Binance Binance lá Pode acompanhar o preço da Babydodge O token deflacionário Que todos os decretadores da Babydodge Ganharão Doge que é enviado automaticamente Para Babydodge BNB Olha só que legal Notícia da Binance Smart Chain Atualização do site lá da Binance Smart Chain E aí só fala de Babydodge Falando sobre os NFTs e tal A Babydodge está aí Sendo falada O Fazel também posta umas coisas maneiras Vamos entrar no Twitter desse cara aqui Posta muita coisa maneira também da Babydodge Eu espero Que exploda na alta a Babydodge Não estou nem aí Eu quero que ela exploda Novamente as 10 maiores pesquisas da BitMart A Babydodge Ó Novamente as 10 melhores projetos Binance Smart Chain A Babydodge terceiro lugar Os principais tokens memes Atividade Babydodge terceiro lugar Babydodge segundo lugar Perdendo para PancakeSwap Vai ser Dex Vai ser tudo Babydodge vai Pessoal Pessoal Eu só vejo o caminho Dá para a Babydodge Para a Babydodge Passar a Babydodge Eu acho que a Babydodge Lindo de topos e fundos ascendentes Se não é um dos mais bonitos Que eu já vi Esse gráfico da Babydodge É uma coisa bonita para o trader Porque toda vez que no semanal deixa fundo Toda vez que deixou fundo no semanal Você pode reparar Que ele vai fazer topo A única vez que deixou fundo no semanal E não foi romper topo Foi aqui pessoal O que é um padrão já diferente Para a criptomoeda Porque você tem que analisar o padrão Aqui ela deixou um fundo Rompeu topo Aqui ela deixou um fundo Rompeu topo Aqui ela deixou um fundo Reparem que os candles aqui Já estão mais brigados Já tem uma diferença Daqui Porque é muito volume de mercado E aí vocês tem que se atentar Porque Se realmente houver uma listagem Na Binance amanhã O projeto mesmo deslanchar E ela dá uma Valorizada muito forte E ela explodir na alta E tiver uma listagem na Binance Você tem que estar preparado Então o que eu acho que vocês devem Deixar suas ordens no book Tá Porque pode ser sim Pode ter sim uma valorização amanhã brutal Caso a Binance anuncie Antes Da criação das NFTs Ela explode na alta E vai embora Ninguém para mais Vai virar um cavalo sem freio Caso a Binance anuncie depois E ela já tenha subido Perto do topo histórico Pode ser também um cavalo sem freio Então a Baby Doge tem tudo Para estourar na alta Pessoal Vamos devagar Daqui para tarde Eu vou ver se eu compro mais um pouquinho Estou aqui pensando No que fazer Porque tem outras criptas Que eu ainda não tenho na minha carteira E esse volume aqui tem que aumentar 3B ela corta 10 vezes 3B ela corta 10 vezes Então seria um corte de um zero Eu não acredito que vai cortar dois zeros Assim de cara Mas pode entrar volume Comprador E ter pouco vendedor Ter mais comprador do que vendedor E pode jogar o preço De uma forma brutal Para cima Então vão devagar Eu sou investidor de Baby Doge Eu acho que ela É um excelente projeto A longo prazo Porque ela é deflacionária Vai ter queima esse mês Tem queima mês que vem Tem uma queima de aniversário de um ano Vai ser brutal pessoal Para você que ficou até aqui Nada que eu falo É recomendação de compra e de venda E fui galerinha Aquele abraço